Eu percebo que muitos de vocês acabaram de se juntar a nós, mas por anos houveram esses tempos com mudanças, e essas mudanças só aconteceram por causa da presença, não por causa de eventos ou testemunhos, ou por alguma coisa poderosa que aconteceu. As mudanças acontecem porque o rei entrou no lugar e de repente tudo é recalibrado. E a vida se torna, cada nervo é iluminado se tornando consciente da presença de Deus. É tudo que alguém sente fome. Eu tive o privilégio de conversar com uma comunidade de adoradores, eu acho que tem cem ou mais, e o Brian e a Jen me chamaram para falar para eles há duas semanas atrás e eu amo muito. Eu sempre quero ir nas reuniões deles, quando eles têm uma, e sentar lá no fundo. Eu amo sentar num lugar com adoradores ungidos, e quando eles adoram o Senhor, eu sinto como se... Eu sinto como se eu estivesse sentado num tabernáculo de um coral mórmon, alguma coisa assim. Eu sei, é uma referência estranha. Saúde. Mas eu compartilhei uma coisa com eles que eu quero compartilhar com você. Eu acho que uma das frases mais importantes já escritas em uma música por todo o tempo está naquela música. Eleve seus olhos a Jesus. Busque a sua fase maravilhosa. E aqui está a frase. E as coisas terrenas se tornarão estranhamente ofuscadas, na luz da sua glória e graça. Eu quero falar sobre essa frase. É um pouco fora de característica. Eu vou falar sobre as escrituras. Não se preocupe. Vai ser baseado na palavra. Mas eu quero falar um pouco diferente hoje. Nós não temos muito tempo. Eu só quero falar do coração de Pai. E as coisas da terra se tornarão estranhamente ofuscadas. Esse Pai que nós servimos, esse Deus que nós servimos, esse Pai que é tão generoso e tão bondoso, tem um sistema de recompensa que nós não entendemos ainda. O fato é que a fé opera assim. Para que nós tenhamos fé, nós precisamos crer que Ele é e que Ele dá recompensa. Recompensa é metade do assunto da fé. O fato é que a fé é sempre recompensada e que nós servimos esse Deus que nos recompensa pelo que Ele faz através de nós. Vai entender. Ele nos recompensa por crer nele, mas Ele é que nos deu a fé como um presente. Ele nos recompensa por atos de justiça, mas é a justiça dEle trabalhando através de nós. Ele nos recompensa por coragem, mas foi a unção dEle que nos deu a coragem em primeiro lugar. É uma coisa estranha. Ele nos traz esse relacionamento onde nós não podemos fazer nada sem fé para agradá-Lo. Então Ele nos dá a fé e então Ele nos recompensa. E cada um de nós chegou ao Senhor com mãos levantadas dizendo, Deus, eu te dou tudo. E esse Pai tão maravilhoso se deleita na entrega, no sacrifício. Alguns de vocês demonstraram isso quando se mudaram para cá. Vocês mudaram de posições lucrativas e de bons negócios, de diferentes lugares na sua vida. E você desistiu de tudo e veio para cá e está fazendo algo bem menor. E o Senhor vê essas coisas que você faz dia após dia. E aqui está esse Pai que vê sacrifício e toda vez que as pessoas se movem em fé, Ele libera recompensa. E é a coisa mais incomum porque nós desistimos de tudo e Ele nos dá mais do que nós desistimos. E aqui está esse verso que entra, e as coisas da terra estranhamente serão ofuscadas. Não sei se faz sentido para você, mas essa frase, essa frase é o cão de guarda sobre o meu coração, porque eu sei do modo como eu decidi viver com generosidade, o modo como eu decidi viver em todas as áreas da minha vida, em família, ministério, viagem, seja o que for, o modo como eu decidi viver, eu sei por causa da natureza de Deus que Ele libera recompensa imerecida. E essa frase é o cão de guarda para mim, porque quando as coisas da terra estranhamente são ofuscadas, eu sei que eu estou em conexão correta com a presença, mas quando as coisas da terra não são ofuscadas, mas começam a chamar a minha afeição, eu sei que eu escolhi o lugar onde eu vou parar de crescer. Faz sentido para você? O pai é um pai de recompensa, Ele é um Deus que se deleita em dar mais, mas Ele faz sob medida, porque Ele quer fazer de você um exemplo daquele que é favorecido do Senhor, mas Ele nunca quer que a gente seja possuído pela recompensa. Ele nunca quer que eu ancore as minhas afeições nas coisas externas, mas sempre na sua presença. Está ficando mais comum para as pessoas buscarem as Escrituras pelos princípios para serem bem-sucedidos, e eu fico contente que as pessoas façam isso. Provérbios é um bom lugar para fazer isso, onde você vê, é assim que você administra a sua vida para ser bem-sucedido. Eu amo que esse livro tem essa mensagem. Mas quando você tem princípios de um reino, ao invés da presença, você acaba com um reino sem um rei. E é tudo sobre o rei. É tudo sobre o rei que recompensa, que recompensa generosamente. Tem essa passagem nos Salmos que tem se tornado uma favorita de vários de nós, o Benning. Você ministrou sobre isso há alguns anos atrás. Você ficava encontrando moedas de um centavo em todo lugar. Eu nunca vou esquecer a sua mensagem, porque Deus estava falando para ele sobre uma coisa. Um dia você tinha o mesmo sapato o dia todo, e quando tirou os sapatos, você achou uma moeda de um centavo. Deus estava se certificando que ele soubesse do decreto da Escritura sobre como você deve viver. E é essa passagem. Uma coisa eu desejo, e isso buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor e admirar a sua beleza por toda a minha vida. E eu sinto que nós, como o povo do Senhor, Deus está liberando uma nova graça para uma coisa. Eu não sei como isso vai se parecer. Eu espero estar estupefato, e eu vou gostar. Na Indonésia, nessa última semana, nós tivemos uma reunião com cerca de 4 mil cristãos. E, interessantemente, na Suíça, eu acho que a maior reunião que nós tivemos teve 5 ou 6 mil pessoas, e o Benin foi quem pregou aquele grupo, e foi ótimo. Em Jakarta, eles tinham pessoas, o Che An estava lá, o James Goll e eu, e nós tínhamos motoristas e pessoas que nos ajudavam a entrar e sair nos prédios, no hotel e tal. O James Goll, o motorista dele era um homem muçulmano, e ele estava lá no canto durante a reunião, e ele disse que ele começou a tremer, e ele viu essa nuvem encher o lugar e parar sobre as pessoas. E então ele disse, ele viu um pássaro branco, lembra o Espírito Santo que veio como forma de pomba e permaneceu, e ele viu o pássaro circulando, e ele disse que ele olhou para o palco e havia um homem num vestido branco e um cajado de pastor. E ele disse, eu só queria chorar. Você não pode superestimar o valor da oração. e alguns líderes importantes há 20 anos atrás fizeram o mundo muçulmano como um alvo de intercessão. E hoje nós temos milhões, talvez 100 mil, que estão encontrando Jesus nos seus sonhos, tendo visitações de Deus nos seus quartos. Por quê? Porque eles se tornaram o foco de oração. Eu quero que essa cidade seja o seu foco de oração. Eu quero ouvir de pessoas nessa cidade. Essa cidade não pode ser excluída. Eu não tenho medo que Deus vai passar sobre essa cidade. Mas eu creio que Deus vai aumentar 10 vezes onde o seu vizinho vai vir até você e dizer, eu tive um sonho na noite passada, você pode explicar para mim? E antes de você ouvir o sonho, você vai dizer, sim, claro, eu posso. Porque você sabe que Deus vai falar e eu sinto que Deus vai liberar. Eu sinto que quando nós fortalecermos as nossas orações para a mudança, transformação dessa cidade, dessa região, Deus vai visitar as pessoas de formas bizarras e incomuns. Levante-se, nós vamos orar. Enfim Undina Your eyes upon Jesus Look Full In His Wonderful Face And The Things Of Earth Will Grow Strangely Dim In the light of his glory and grace Sing it again Turn your eyes upon Jesus Look full in his wonderful face And the things of earth will grow strangely dear In the light of his glory and grace Sing it one last time Cante mais uma vez Turn your eyes upon Jesus Look full in his wonderful face And the things of earth will grow strangely dear In the light of his glory and grace Father, first I pray for this body of believers That there have been hundreds of people given us That today That you will make Thai rather than glad producers And that they just remain True And that the things of earth will be Because we look at You porque nós vemos aquele que é o maior. Eu peço, Senhor, libere essa graça. Agora eu quero pedir que você pegue a mão de alguém perto de você. Eu quero que você ore sobre essa cidade. Eu sei que tem pessoas de todo mundo aqui, nós temos isso essa semana toda. Mas nós nos sentimos honrados que você está aqui, mas eu quero orar. Eu sei que Deus quer levantar cidades por todo o mundo, que são centros de reforma, que carregam algo literalmente contagioso, que haja essa liberação de revelação, de sabedoria, que mude cultura para que a vida seja marcada e seja contagiosa. Deus nos trouxe juntos para isso. Alguns de vocês vieram de lugares muito longe do mundo, e você veio aqui porque recebeu um chamado, e eu te abençoo por isso. Eu não me importo por que você veio, eu quero dizer por que você veio. Não me importa porque você pensa que você veio, você veio por causa disso. Deus está levantando reformadores, reformadores que entendem, reformadores que vivem intencionalmente, reformadores que estão dispostos a viver 20, 30, 40, 50 anos em mente, 100 anos em mente, sabendo que as decisões que eles tomam hoje serão sentidas por uma geração que eles nunca verão. 500 anos depois do fato, aquela cidade de Genebra vive sob a influência das decisões tomadas por líderes 500 anos atrás. Cara, eu vou dizer, o pensamento de ter isso profetizado nas gerações seguintes, que havia uma companhia que conhecia Deus, que pagaria qualquer preço para ver o efeito da cultura divina no mundo. Eu não sei como orar, mas ore, levante a sua voz e ore por essa cidade, por essa região, transformação, sabedoria, profetas bem colocados, apóstolos nos seus devidos lugares. Libere, 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 Senhor, o espírito de vitória, libere. A vitória sobre uma cidade, a vitória sobre uma região, sobre uma nação, libere, Senhor. Ore pela cidade, por essa cidade, ore pelo papel dessa pessoa, na sua direita e na sua esquerda, reforma. Ore pelo lugar deles na reforma. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Unção de transformação, unção de transformação, nós oramos por visitações nos nossos vizinhos, visitações, encontros, sonhos. Libera, Senhor, libera, Senhor. Visitações do Senhor sobre a nossa cidade. Encontros incomuns, experiências incomuns. Prepare o corpo de Cristo na nossa cidade para trazer respostas e soluções para perguntas incomuns nesse novo tempo. Continua. Pode soltar a mão da pessoa ao seu lado. Continue. Pode soltar a mão da pessoa ao seu lado. Está bem, tem uma unção de interseção aqui por essa cidade, por essa região, que é extraordinária. Isso aconteceu duas vezes que eu sei nas Escrituras, talvez mais, mas houve um tempo em que o Senhor queria fazer algo numa área em particular, num povo em particular, e então diz, mas os pecados dos amoritas não haviam sido completos. O Senhor muitas vezes usa como o seu calendário não o sucesso dos cristãos, dos crentes, mas a dificuldade dos arredores. Muitas vezes os santos se tornam ofuscados pelas dificuldades, as coisas que aconteceram que não são boas, ao invés de perceber que é o tempo de Deus para agir, porque então Ele recebe a glória. E no estado da Califórnia, me perdoe aqueles que não são daqui, mas no estado da Califórnia, nós precisamos de um milagre. Eu acho que os pecados dos amoritas estão completos. O espírito de estupidez já reinou por muito tempo. Nós precisamos de um milagre. Na nossa nação, nós precisamos de outras nações representadas aqui. Nós podemos dizer amém. Então nós dizemos, Senhor, deixe que essa seja a hora de visitação extraordinária, de vitória extraordinária. Visitação extraordinária e vitória, Senhor. Ore por isso por mais um tempo. Eu percebi que nós precisamos terminar, mas nós precisamos orar mais um pouco. Continue orando sobre isso. Não pare, não pare. Aqueles que estão assistindo online, ore pela sua cidade, mas não pare. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Vitória, espírito de vitória, espírito de vitória. Que algo aconteça, mesmo nessa semana, que seja incomum e significante no destino profético dessa cidade, dessa nação. Nós oramos pelo liberar, libera a vitória. Libera a vitória. Libera a vitória, Senhor. Vitória, vitória, vitória. Eu sinto que há alguns de vocês que precisam vir aqui e orar. Então, vem, eu convido você, vem aqui na frente. Eu vou pedir para a equipe ministerial vir aqui e servir aqueles que precisam de oração por cura. Eu não posso terminar isso normalmente. Há esse chamado para orar. Tem algo no ar que vai romper. E eu quero dar lugar para você vir e orar. Se você precisa ir embora, claro que você pode fazer isso. Mas nós precisamos tomar mais alguns minutos e fazer isso. Mais alguns minutos. Mais alguns minutos. Vem, Iori. Vem, Iori. Eu quero chamar a equipe ministerial. Se tem alguém que... A equipe ministerial, você pode ficar nessa linha aqui. E quem precisar de oração específica pode vir até a equipe. Eu quero ter parte da equipe andando aqui, talvez metade da equipe e imponha as mãos sobre as pessoas, ore por eles, comece a orar, ore por vitória, ore por o que você sentir. Alguns da equipe, por favor, fiquem na linha, porque eu quero que aqueles que precisam de oração que recebam. Nós não estamos... Nós não terminamos ainda. Vamos ficar mais uns minutos. Sim, Senhor. Sim, tem tanta fome aqui, tem tanta fome por mais aqui, tem tanta fome por mais do Senhor, fome por vitória. É a unção que o Senhor tem derramado nesse dia em particular. Eu posso ver nos olhos e nos corações das pessoas, tem uma fome por vitória, a vitória prometida. O Senhor está liberando a unção para a vitória. Essa visão que o Chris teve mais cedo é uma palavra profética. Eu posso sentir que esse é o momento, a hora de vitória para muitos, muitos aqui. Nós oramos e declaramos isso agora, no poderoso, poderoso nome de Jesus. No poderoso, poderoso nome de Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Aqueles que precisam de milagres no seu corpo, é uma boa hora de vir aqui e passar tempo na presença. Sim, Senhor, sim, Senhor. Pai, o meu clamor é por um novo batismo de fogo sobre toda essa família de crentes, mesmo aqueles que estão fora da cidade, aqueles que estão em casa, que estão doentes na cama. Toda pessoa que é parte dessa casa, que haja esse novo batismo de fogo, que se espalhe como fogo sobre essa cidade, Deus. Sim, Deus, nós oramos sobre um batismo de fogo, um poderoso derramar do Espírito do Senhor. Nós oramos no poderoso, poderoso nome de Jesus. No poderoso, poderoso nome de Jesus. Mais, Senhor, mais. Jesus. 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 Jesus, 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 rei da glória, rei da glória, se há crianças ao redor de você, imponha as mãos sobre as crianças, impõe as mãos sobre as crianças o Senhor vai dar revelação o Senhor vai dar revelação para as crianças as crianças, visões e sonhos impõe as mãos sobre as crianças se há crianças aqui alguns de vocês antes de ir embora quando forem buscar as suas crianças impõe as mãos sobre eles profetize um são de reforma um são de reforma eu vejo crianças no lugar impõe as mãos sobre elas profetize o liberar da unção de reforma vá para casa, profetize sobre as crianças unção de reforma unção de reforma vou dizer essa reforma não virá só por causa de sabedoria ela virá através de sabedoria e fogo o fogo da sua presença o fogo da sua presença a presença do Senhor derramar do batismo de fogo há um novo liberar de vitória um novo liberar de vitória que Deus está trazendo através da terra toda a terra はpeito a ser um novo liberar de vitória a sua presença Obrigado.